O que é o goleiro? Gol! É do tricolor gaúcho Léo Chu Com a colaboração do goleiro Gil Que até agora Ela voltou agora a Pinares Apenas um toquinho, o chute vem de fora E passa por cima do gol do Gil E o toque de cabeça e não deu outra Gol! Ricardinho! E, e, Ricardinho faz o segundo gol do tricolor A bola bateu, espirrou, voltou E o Ricardinho Mandou por cima Vai passar Agora já não dá mais, né Léo? Agora tem que cruzar E a bola vai pra fora Ricardinho! Ricardinho teve mais uma E o chute de longe E o chute de longe E é gol! Gol! Alfredo Stephens Faz um golaço no começo Um tapinha no fundo pro Léo Chu A bola atrasada E é o golaço! Ricardinho! Ricardinho! Gol! É do Grêmio! É o tênis! E vai pra fora Bela bola do Darlan Que bela bola do Darlan Saiu o goleiro Cresceu pra cima do Vanderson Fechou bem o partil Nas costas do Arace Chegou na boa Pra fuzilar! E o Acunha se jogou nessa bola Escanteio para o Grêmio Se antecipando Perto, hein? Olha a chance Olha a chance Jean-Pierre Deixou Pepe Gol! É! Tuglênio! Pepe Que entrou neste Desistiu de fazer o passe Agora sim Ele manda no fundo Uma pancada Acho que tinha impedimento Te manda o Grêmio Elias Limpou Virou Bateu E ela vai pra fora O Miranda Em uma saída Em falso Jonathan cruza E o gol! É! Doarágua! Juan Garcia! É, mas vamos lá Três minutos Tem tempo pra mais um Quem sabe agora Elias! Gol! É do Tricolor Vamos lá Pepe Pode ser o sexto gol Pepe Rolou Elias Gol! É o sexto do Tricolor O segundo de Elias É o próximo 1 3 4 8 0 1 1 2 3 1 2 1